Para você que gosta desse movimento Para você que aproveita esse momento Quero ver você que quer subir e descer Vou te envolver para nunca mais tu esquecer Mostra toda a sua habilidade Quica com vontade, senta com vontade Mostra que essa bunda faz bagunça de verdade Fica com vontade, senta com vontade Mostra que essa bunda faz bagunça de verdade Fica com vontade, senta com vontade Mostra que essa bunda faz bagunça de verdade Tipo Sampaio, vai! Ah, ah, um não foi peita pra bagunçar Ah, ah, um não foi peita pra bagunçar Pra você que gosta desse movimento Pra você que aproveita esse momento Quero ver você que quer subir e descer Vou te envolver pra nunca mais tu esquecer Mostra toda sua habilidade Fica com vontade, senta com vontade Mostra que essa bunda faz bagunça de verdade Fica com vontade, senta com vontade Mostra que essa bunda faz bagunça de verdade Fica com vontade, senta com vontade Mostra que essa bunda faz bagunça de verdade